Pode ser? Noxa! Fala antes. Assim, assim! Não. Fala noxa! Noxa! Acolho, acolho. Acolho? Please? Como é que fala? É, assim, acola, ela fala tudo, ela põe um A. O que você fala? Noxa! Noxa! Faz a linguinha, faz assim, Joi. Mais uma, mais uma. Olha pra mamãe. Ei, please? Please, fala noxa! Noxa! Agora, oh, vai cair, Joi. Noxa! Fala pra câmera e fala bye bye. Bye bye! Manda um beijinho. Que delícia! Noxa! Assim! Noxa! Assim! 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 Cid. Cid. Como é que fala? Cid. Cid. Cid.